Hoje eu vou mostrar para você quatro erros que podem impedir ou atrapalhar a construção da sua audiência. Então antes da gente ir para os erros, vamos parar para pensar, cara, o que é audiência? A audiência, aqui para a gente, aqui na Ignição Digital, nada mais é do que um grupo de pessoas que dão atenção para você. Isso é muito importante entender, tem algumas nuances ali que é importante que você entenda. Muita gente acha que, por exemplo, seguidor no Instagram é audiência, todos aqueles seguidores que a pessoa tem audiência, todos os seguidores do meu canal de YouTube são a minha audiência. E para a gente aqui, a gente não considera que eles são audiência se eles não consomem conteúdo seu, se eles não dão atenção para você. Tem muita gente que segue você aqui no YouTube, por exemplo, mas que não consome nenhum vídeo seu. Então para a gente aqui, a gente não considera essa pessoa uma audiência. A pessoa para fazer parte desse grupo que a gente chama de audiência, tem que ser uma pessoa que dá atenção para você, que passa tempo com você, ou seja, que consome o que você produz, tá? Então, eu acho que essa pequena distinção é muito importante que você tenha noção, que eu acho que o que a gente mais vê por aí são canais que têm uma quantidade de seguidores enorme, mas não conseguem fazer nada, não conseguem promover nada, não conseguem vender nada, porque é cheio de seguidor, mas não tem audiência nenhuma. Porque aqueles seguidores, sei lá porquê, não consomem o conteúdo que aquela pessoa posta, tá bom? Então, audiência são pessoas que dão atenção para você, que passam tempo com você, que consomem o seu conteúdo. Sabendo disso, vamos lá então quais são os quatro erros que podem atrapalhar ou até mesmo impedir a construção da sua audiência. Primeiro erro, falta de consistência na produção de conteúdo. Consistência, constâncias, é o nome do jogo aqui. Você ser consistente na sua produção e postagem de conteúdos é primordial para que você consiga construir a sua audiência. É muito melhor você postar um vídeo por semana aqui no YouTube do que você postar cinco vídeos numa semana, passar duas semanas sem postar nada, aí na próxima semana você, pô, eu não postei nas últimas semanas, aí vai lá e posta mais, sei lá, três vídeos naquela semana, aí passa seis semanas sem postar nada, e aí depois, ah, mas eu passei seis semanas, mas na outra semana eu tiro esse atraso, vai lá e posta dez vídeos naquela semana. Isso é muito ruim. Por quê? Geralmente essas redes sociais, elas são baseadas no comportamento das pessoas que consomem, que a consomem, né? Então você tem lá aqui o YouTube, você tem o Instagram, enfim, você tem milhões de pessoas, bilhões de pessoas que consomem o conteúdo dentro dessas redes sociais. Essas pessoas são seres humanos. O ser humano, ele gosta de, ele valoriza a previsibilidade. Então, normalmente, as pessoas que te seguem, se você posta um conteúdo por semana, toda semana, aquela pessoa vai tender a continuar te seguindo, a consumir mais conteúdo seu. Por quê? Porque você é previsível. Então, o ser humano, ele adora previsibilidade. Ele procura previsibilidade em situações da vida dele. E aqui não é diferente. Ao mesmo tempo, se você tem lá uma audiência que tá te seguindo, e aí, de repente, você posta três vídeos naquela semana, ela fala, pô, legal, o Hugo vai postar... Então, quer dizer que ele posta três vídeos por semana. Chega na semana seguinte, o Hugo não posta nada. Chega na outra semana, o Hugo não posta nada. Ela fala, ah, de repente o Hugo desistiu disso aí, não tá postando mais. Ah, ele postou naquela semana, ah, então quer dizer que ele voltou. Aí vai lá e passa, sei lá quantas semanas, sem postar nada. Então, a consistência, ela é primordial pra você construir e crescer uma audiência. Quanto mais consistente você for, mais a sua audiência vai tender a crescer. Quer dizer, se você, então, vamos lá, produziu dez vídeos, vamos supor que você sentou, passou o dia inteiro ali e gravou dez vídeos. Show. Você vai postar os dez vídeos num dia, numa semana, no seu canal de YouTube, nas suas redes sociais? Eu não faria isso, a não ser que você saiba que, ó, toda semana eu vou sentar e gravar dez vídeos, não importa o que aconteça. Se você não tem essa previsibilidade, você não pode dizer, pô, hoje eu consegui gravar dez vídeos, mas, cara, semana que vem pode ser que eu não consiga. Posta menos vídeos e deixa alguns vídeos na gordura ali pra você ser consistente. Então, gravei dez vídeos e, cara, semana que vem não sei se eu vou conseguir gravar. Então, eu vou colocar, ó, a minha meta vai ser postar três vídeos por semana. Vai lá e posta três vídeos por semana. Ah, mas eu tenho dez. Beleza, você tem sete ali, caso você não consiga gravar na semana que vem. Tá? Então, é muito importante e isso vale tanto pra três quanto pra um. Ah, eu só consigo gravar três vídeos por semana. Então, tá, cara, grava três por semana, posta um, porque mesmo que numa determinada semana você não consiga gravar, você tem vídeos ali já gravados pra poder postar. A consistência é mais importante que a quantidade nesse caso. e você sempre pode aumentar o número de conteúdos que você posta. Conteúdo, geralmente, é quanto mais com qualidade, melhor. Então, você sempre pode aumentar a quantidade, desde que você não perca a consistência. Então, você tá lá postando seu vídeo por semana, e aí você já conseguiu uma boa rotina, e aí você já tem, sei lá, trinta vídeos na fila de espera. Você fala, poxa, de repente, agora eu posso aumentar pra dois por semana, ou pra três por semana. Desde que você pense, ó, se eu aumentar pra três por semana, é pra ser consistente nesses três por semana. Isso é a coisa mais primordial de todas, tá bom? Consistência. Uma coisa que a gente, uma diretriz que a gente geralmente passa pros nossos alunos, é produzir dois vídeos raízes e sete Nutellas por semana. Tá? O que que são vídeos raízes? Então, tem, se você procurar no canal aqui, você vai achar definições gigantes de vídeo raízes, exatamente, com profundidade, aqui eu vou só dar um ampaçã. Vídeo raiz é um vídeo que tem uma duração maior, e que vai de uma forma mais profunda em determinado tema. O vídeo Nutella é um corte do vídeo raiz. Hoje em dia, essa palavra até tá super em moda, né? Quando a gente começou a ensinar os nossos alunos a fazer Nutella, a palavra corte nem existia no mundo da internet. Mas, enfim, hoje ela existe. Então, o vídeo Nutella nada mais é do que um pedaço do raiz. Então, no raiz, você abordou um tema com profundidade, abordou várias ideias naquele tema. O Nutella é você pegar uma ideia específica e postar isso daí. Ou seja, o Nutella, ele é um conteúdo derivado do raiz. Então, por isso, a gente recomenda pros nossos alunos fazerem dois raízes e sete Nutellas. Então, ele vai gravar e postar os dois raízes. A partir desses raízes que ele for produzindo, não só necessariamente o raiz da semana, ele vai produzir os Nutellas pra poder postar. Por isso que, normalmente, Nutella, ele é um vídeo que se produz em uma quantidade maior. E ele é um vídeo menor, mais fácil de consumir, você atinge mais pessoas. E o vídeo raiz serve pra você aprofundar o relacionamento com aquela pessoa. Então, uma pessoa que passa assistindo um vídeo de 30 minutos com você, ela vai ser uma audiência muito mais qualificada do que uma pessoa que assiste um vídeo de, sei lá, 5 minutos com você, tá bom? O segundo erro, tá? Esse erro, ele é mais fácil de explicar, mas ele acontece muito, que é se importar mais com a quantidade do que a qualidade das pessoas da sua audiência. Ah, mas você tá falando em construir audiência. Sim, tô falando em construir audiência. Não é que você não tenha que se importar com a quantidade, mas a qualidade é muito melhor. Ela é muito mais importante. É melhor você ter uma audiência de mil pessoas das pessoas certas, do que ter uma audiência de 10 mil pessoas das pessoas erradas, tá? Isso é muito comum, a gente vê muito aluno nosso errando nesse sentido. Então, o que é a audiência certa? A audiência certa é a audiência que engaja com você, de pessoas que têm o potencial de comprar um produto que você vai vender no futuro pra elas, tá? E a audiência errada é a audiência que pode ser que engaje com alguma coisa que você faça, mas que não vai comprar, não tenha potencial pra comprar o que você quer vender, por exemplo. Então, por exemplo, no nosso mercado, você que tá me vendo agora, a gente ensina e a gente tem um produto chamado Projeto 6 em 7, que ensina as pessoas a faturarem 100 mil reais em 7 dias consecutivos. Gerar um faturamento de 100 mil reais em 7 dias consecutivos. É um produto que ensina a pessoa a empreender online, tá? E aí eu tô fazendo, geralmente, eu e o meu irmão, o Érico e o pessoal da empresa aqui, e a gente faz conteúdos sobre empreendedorismo digital. Uma das formas, uma outra linha de conteúdo que a gente poderia fazer também é um conteúdo de mentalidade. Inclusive, a gente até faz conteúdo de mentalidade. E, normalmente, os conteúdos de mentalidade, eles geram muito mais engajamento, eles geram muito mais audiência do que os conteúdos, efetivamente, de negócio digital. E aí, se a gente é, por exemplo, uma pessoa que simplesmente tá preocupada com o número, e dizem, ah, eu quero ter uma audiência cada vez maior, a gente passaria a fazer pouquíssimo conteúdo de negócio digital e faria muito mais conteúdo de mentalidade, porque ele gera muito mais engajamento. Só que, conteúdos de mentalidade, ele não necessariamente se atém somente às pessoas que querem criar um negócio digital. Pode ser que uma pessoa queira passar no concurso público, essa pessoa também precise de mentalidade. E aí, se eu só pensar em número, eu posso abandonar o conteúdo de negócio digital, fazer só conteúdo de mentalidade, ter uma audiência muito maior, mas aí, quando eu resolver vender o meu produto de negócio digital, ninguém vai comprar. Ou muito menos gente vai comprar. Por quê? Porque eu não tô atraindo a audiência certa. Então, o número é importante? É importante. Mas só que mais importante que número, ou tão importante quanto o número, é a qualidade das pessoas que você atrai. E, muitas vezes, você tem que abrir mão de quantidade pra poder atrair qualidade, tá? Isso que eu quero que você entenda. É mais importante você ter uma audiência menor, mas a audiência certa, do que uma audiência grande, mas a audiência errada. E como é que eu vou saber se ela tá certa ou que ela tá errada? Quando você for vender, você vai lá, vender o seu produto, aquela audiência trouxe resultado pra você, ou não. Tá bom? Então, esse é o segundo erro. Terceiro erro. Fazer um conteúdo desalinhado com a Roma. E ele mais ou menos conversa com o segundo erro. Então, o que é a Roma? A Roma é uma coisa que a gente ensina pros nossos alunos, que é você criar uma chamada, uma grande transformação, que seja um destino simples e atrativo pras pessoas, tá? Então, é basicamente a grande chamada que você vai prometer pra sua audiência. Por exemplo, qual que é a Roma, a nossa Roma, a Roma mais famosa? Eu ensino você a fazer um 6 em 7. Fatorar 100 mil reais em 7 dias consecutivos. Essa é a nossa Roma. Se essa é a sua Roma, o seu conteúdo, ele tem que girar em torno dessa Roma. Não adianta eu começar a falar de churrasco. Ah, por quê? Churrasco me ajuda a fazer 6 em 7? Não, mas, ah, eu, Hugo, sou muito fã de churrasco. Eu adoro churrasco. E aí a gente pode sentar e começar a falar de churrasco, como é que assa uma picanha, ah, se você vai assar a picanha inteira, se você vai assar a picanha fatiada, se você usa churrasqueira aquelas convencionais, se você usa parrilha argentina, e aí a gente entrar no maior bate-papo de churrasco. Eu vou adorar conversar com você sobre churrasco, porque eu adoro churrasco. Só que churrasco não ajuda ninguém a fazer o 6 em 7. A não ser que, por algum motivo, no meio de um conteúdo de churrasco, eu possa extrair uma lição que vai te ajudar a fazer o 6 em 7. Mas a gente vê que, muitas vezes, os nossos alunos fazem conteúdos que são desalinhados com o Roma. Então, no final das contas, você quer criar essa audiência para poder vender o seu produto para ela. Então, você tem que atrair pessoas que estão interessadas em obter a grande transformação que você promete. E, normalmente, por que as pessoas fazem conteúdo desalinhado com o Roma? Lembra que eu falei que ele conversava com o segundo erro? Normalmente, porque elas estão olhando números. Então, às vezes, sei lá, um conteúdo de marketing digital aqui dá muito menos like do que um conteúdo de churrasco. Ah, então vou fazer churrasco porque eu quero mais pessoas me seguindo. Eu não quero mais pessoas me seguindo. Eu quero mais pessoas certas me seguindo. Tá? Então, o seu conteúdo, ele tem que estar alinhado com aquilo que você promete. Ele tem que girar em torno daquilo. Ele tem que resolver uma objeção daquilo. Ele tem que mostrar como resolver uma dor da jornada para poder chegar naquilo que você promete, na sua Roma. Tá bom? Então, isso é muito importante também. O último erro, e esse é o mais comum de todos, que a galera, geralmente, tropeça mesmo, é não combinar a distribuição paga com a distribuição orgânica. O que que acontece? Quando você faz um conteúdo e posta numa rede social, isso não importa se seja YouTube, Instagram, o que quer que seja, esse conteúdo, ele vai ser distribuído organicamente, que a gente chama. O que que é organicamente? A própria rede social vai distribuir o conteúdo para quem ela achar que deve receber aquele conteúdo. Tá? Então, se você tem seguidores no seu canal de YouTube e posta um vídeo lá, provavelmente o seu YouTube vai distribuir esse vídeo para alguns dos seus seguidores. Inclusive, alguns dos seus seguidores. Ele não distribui para todo mundo. Nenhuma rede social distribui, tá? Umas distribui mais, outras menos, mas enfim. Toda rede social tem o seu próprio algoritmo para entender quem são as pessoas para as quais aquele conteúdo é relevante. E ela, o algoritmo dela vai entender isso e ela vai mostrar aquele conteúdo para aquelas pessoas. Essa é a distribuição orgânica. A maioria das pessoas que tem uma estratégia de conteúdo para aí. Então, ela vai lá, produz o conteúdo, posta na rede social e pronto. E espera, reza para o algoritmo da rede social distribuir esse conteúdo o máximo possível. Só que existe uma segunda forma de distribuir, que é a distribuição paga. Distribuição paga, como o próprio nome diz, é você ir lá e pagar para a rede social distribuir o seu conteúdo. Para quem? Como você está pagando? E esse é um dos maiores vantagens da distribuição paga. Como você está pagando, você diz para quem você quer que aquele conteúdo seja distribuído. Isso é muito vantajoso. Por exemplo, vamos supor que você, por exemplo, sabe que as pessoas que mais compram tem potencial, né, para comprar o seu produto é uma pessoa que esteja na idade de 35 a 55 anos. Você sabe, ó, cara, baseado aqui no que eu já vendi, eu sei que pessoas de 35 a 55 anos compram mais do que pessoas que não estejam nessa idade. Quando você posta um conteúdo e ele é distribuído organicamente, você não tem o menor controle para quem que vai chegar. Pode ser que as pessoas que mais comprem sejam de 25 a 55, mas que as que mais interagem e dão like e vê o vídeo até o final sejam as pessoas de 18 a 24 anos. E aí pode ser que, sei lá, o YouTube ou qualquer outra rede social distribua muito mais para essas pessoas. Só que por mais que essas pessoas estão interagindo com você, não é a audiência certa. Lembra, né, os erros, todos eles conversam entre si. Você não quer só quantidade, você quer qualidade. Então, a distribuição paga, ela garante que você vai ter a qualidade que você quer. Então, como eu que estou pagando para distribuir, postei um vídeo, ele vai ser distribuído organicamente, mas eu também vou tirar um orçamento e falar para o, sei lá, o YouTube, Instagram, o que quer que seja, onde quer que eu esteja postando conteúdo, ó, distribui este vídeo para tais e tais pessoas que têm interesse nisso, nisso, nisso e que tenham de 25 a 55 anos ou 35 a 55 anos. Eu falei, no meu exemplo, eu usei 35, tá? 35 a 55 anos, desse jeito, eu realmente estou forçando o meu conteúdo a chegar somente nas pessoas que eu quero que ele chegue. Então, a distribuição paga é o poder, porque você consegue, você tem um controle maior de quem é que vai receber esse conteúdo, porque afinal você está pagando, e você vai chegar em pessoas que a distribuição orgânica normalmente não chega. então, só recapitulando, se você tem, sei lá, 100 mil seguidores no YouTube e postam um vídeo, o YouTube não vai distribuir esse vídeo para os 100 mil seguidores, nem no Instagram, nem, enfim, nem qualquer outra rede social. Geralmente, existe um algoritmo no meio. Então, só uma parcela, normalmente, pequena dessas pessoas que te seguem vão receber esse vídeo ali na frente delas, vão ter a oportunidade de ver o seu conteúdo. agora, quando você paga, e aí, dependendo do orçamento que você tem, você garante que mais pessoas vão assistir aquele conteúdo. Não só mais pessoas, mas mais pessoas com a qualidade certa que você quer. Tá bom? Então, esse é o quarto erro. E, para a gente fechar o vídeo, então, só recapitulando, quais são os quatro erros que atrapalham a sua construção de audiência? Primeiro, falta na consistência de produção e publicação de conteúdo. Segundo, se importar mais com a quantidade do que com a qualidade. Terceiro, fazer um conteúdo desalinhado com a sua Roma. E quarto, não combinar a distribuição orgânica com a distribuição paga. Então, espero que você aqui tenha assistido esse vídeo agora. Não cometa nenhum desses erros mais.